A medida que o mercado de trabalho cresce, as exigências também aumentam. E é por isso que hoje os profissionais buscam enriquecer o currículo com cursos de especialização. O bacharelado é a formação básica do profissional. Na pós-graduação, existem dois níveis. O lato senso, que é mais direcionado à atuação profissional e atualização dos bachareis, e o estrito senso, que são cursos voltados à formação científica e acadêmica, e também ligados à pesquisa. O mestrado é o primeiro nível de curso de pós-graduação estrito senso, que tem por objetivo possibilitar uma formação acadêmica e preparar professores para atuar em nível superior. E o doutorado tem o propósito de desenvolver investigação num determinado campo da ciência. E por ter o título de mestre, em São Paulo, um professor pediu para receber o adicional de aprimoramento acadêmico, além do salário hora-aula pelos serviços prestados à instituição de ensino. Mas os ministros da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho negaram o pedido do trabalhador. O relator, ministro Aloysio Correia da Veiga, esclareceu que ficou comprovado que a escola pagou o adicional de forma integrada ao salário até a data de demissão do professor e, por isso, negou o pedido do funcionário.